E aí Galerinha Beleza Jardim aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Boa galera dessa vez eu tô trazendo aqui mais vídeos para vocês um mais um divulgando canais senhoras a série que vocês estão do pé ninguém vai pegar meu canal ninguém vai pegar meu canal então hoje eu tô aqui com essas reis para vocês beleza pessoal então já deixa seu like se você não for divulgar nesse vídeo então mandou seu canal ainda manda seu canal formulário vai estar na descrição do vídeo e se você já mandou aguarda tá porque tem vários canais para ser divulgado ainda Beleza então e também vocês escrevam aí nesses canais dá uma olhada nesse canais que eu vou divulgar hoje beleza galera então vamos que vamos começar o vídeo bom o primeiro canal chegou aqui foi o zebrack zebrack tá bom seu avatar e seu banner tá bem legal cara eu gostei tá aqui você tem que você colocar umas playlists no seu vídeo e tal tá vocês estão vendo agora a tela pessoal desculpa na tela aí para você está agora você coloca umas playlists dos seus vídeos dos vídeos o pares tá e uma dedicação para você para você colocar também deles nos seus vídeos eu vejo aqui que você não coloca beleza mas você tem uns inscritos cara eu vejo que seu canal é de Minecraft de PC então galera dá uma força lá para o cara tá então vamos que vamos vamos para o próximo canal o próximo canal é o Thomas BR cara o seu avatar tá muito top mas o seu banner tá meio esticado assim dá uma moldada aí no seu banner tá outra coisa que eu dou a dica para você para você tirar deixar privado dos canais você se inscreveu tá e colocar um trailer aqui com seus vídeos de destaque tá ok vamos ver seus vídeos para ver se você tem vídeo vídeo ainda tá uma dica que eu dou para vocês pessoal sempre coloca vídeos tá organiza seu canal porque é assim que vai crescer beleza bom aqui você tem alguns vídeos você coloca tubos em alguns vídeos tá tá bem legal eu vejo que foi você mesmo que fez seu cartoon cara parabéns tá se desenhou muito e tá aqui coloca as estados no seu em alguns vídeos ele colocou e a outros não tá tá com 161 inscritos parabéns beleza vamos ajudar ele chegar aos 200 inscritos pessoal vou ali um cara e viu já vamos que vamos cara boa sorte o próximo canal é um canal que eu conheço bastante tá comigo aí nessa jornada do YouTube desde quando eu vejo os tutoriais que é o ms tutors amigão aí tá galera é um canal que eu super recomendo tá para você você tirar dois vídeos e com tutoriais também super legais os tutoriais que ele traz tá tudo bem organizado aqui ó vocês podem ver um canal super top já tá com mais de 6.000 inscritos tá mas tá mandou para divulgar então tá aqui beleza sua logo seu banner tá muito top cara você sabe seu canal é top então galera se inscreve aí no canal dele para dar aquela força beleza passa nas suas surpresas de alguns tutoriais aqui ó tá como baixa minecraft fazer várias coisas aí beleza então vamos lá para o próximo canal próximo canal é o creeper game rbs seu avatar é um creeper seu banner não tá tão legal faz um banner novo tá então cara você tá com 51 inscritos eu vejo que você não tem nenhum vídeo cara posta vídeo aí no seu canal organiza seu canal tá ah não você tem vídeos só que não tava ali na frente tá mas coloca aí ó tem se você coloca aí entre o só cara então organiza uma constróbido aí nos seus vídeos beleza que é isso galera o canal organizado que não com qualidade sempre cresce no YouTube tá com conteúdo legal vai crescer no YouTube isso é sem discussão beleza você tá com 51 inscritos e 604 visualizações parabéns foi criado primeiro 1 de dezembro de 2015 tá então vamos para o próximo canal lembrando que os links estão todos na descrição próximo canal é o Matheus Gamer você mandou seu canal cara eu vi que tava na sua boca um novo canal então eu vim para o seu novo canal aqui você tá com 23 inscritos tá seu avatar e seu banner tão bem legais coloca lá seus vídeos em destaque na página inicial do seu canal tá beleza sua estabilidade estão bem legazinhas tá então uma dica para você coloca se você for colocar nome coloca é uma cor que tem mais destaque coloca pelo menos uma borda preta na fonte tá porque chama mais atenção do público olha só uma palavra que ele está aqui na sua tua vídeo beleza não coloca o título tudo beleza bom você tem 23 inscritos e 141 inscritos visualizações tá então parabéns cara foco aí no seu canal beleza você perdeu outro aí não sei o que aconteceu seu canal de Minecraft PE mas foca aí nunca desista e é nóis porque eu nunca desisti e hoje eu tô aqui com quase 6 mil inscritos beleza então pessoal se vocês forem novos por aqui já se inscreve no canal ajuda a chegar aos 6 mil inscritos que é muito importante beleza segue nas nossas redes sociais que os links estão na descrição do vídeo muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e falou